Olá, que bom estar com você hoje, mais um sábado maravilhoso. Espero que o seu sábado esteja sendo lindo, o meu está sendo com certeza. E eu quero falar com você o seguinte, qual é a diferença entre hábito e rotina, você sabe? A gente fala muito em rotina, seguir uma rotina, seguir um padrão. Mas qual é a diferença entre rotina e hábito? Você consegue imaginar, consegue entender como essas duas coisas são diferentes? Na verdade, a rotina é necessária para que a gente consiga ter um hábito. Isso aí você não tenha dúvida. Mas o hábito está acima de uma rotina, ele está além de uma rotina. Para você construir um hábito, eu preciso ter uma rotina, Mas quando você quebrar uma determinada rotina, você não vai quebrar os seus hábitos. Você escova os seus dentes todo dia. Isso é um hábito. Não depende se você está de férias, se você não está de férias, se você está trabalhando, se você está estudando. Escovar os dentes é um hábito. Você faz e faz no modo quase que automático. Você passa a linguinha nos dentes, sente que está meio sujo, você vai lá e escova. Você acabou de se alimentar, você vai lá e escova. Antes de você ir trabalhar, antes de você estudar, você vai lá e escova os seus dentes. Isso é um hábito. Está na sua vida já, faz parte de quem você é. Você não demanda muita energia processando. Ó, hoje eu vou escovar os meus dentes. O que eu tenho que fazer hoje? Você nem escreve no seu roteiro. Preciso escovar os meus dentes. Você vai lá e escova os seus dentes. Porque ele já faz parte de quem você é. Mas antes disso, lá no início, sua mãe teve que construir uma rotina em você. Seus pais falavam para você, olha, vamos escovar os dentes. Isso é importante. Vamos escovar os dentes. É importante para você. E com o tempo, aquilo se tornou um hábito para você e você começou a fazer em modo automático. E aí eu falo para você o seguinte, qual é a vantagem de você construir hábitos na sua vida? E não apenas ter rotinas na sua vida. Porque os hábitos demandam menos energia do seu cérebro. Demandam menos energia de você. Você consegue fazer aquilo ali no modo automático, sem precisar ficar no dia anterior pensando, ó, amanhã eu vou ter que fazer isso. Não, você já faz. E aí eu desafio a você. Você é uma pessoa que é constantemente um estudioso, uma estudiosa. Você estuda. Estudar tem que ser um hábito. Estudar não pode ser apenas uma rotina, sabe por quê? Se não, toda vez que você entrar de férias, toda vez que você mudar algumas de suas rotinas, você vai abandonar o estudo, porque ele é só parte da sua rotina. Ele não se tornou um hábito. Estudar não deve ser, ó, amanhã eu vou estudar três horas. É claro que você não vai construir um hábito de estudos de três, quatro horas por dia, da noite para o dia. Já falamos em uma outra dica, já falamos em outro momento sobre você ter sua meta alcançável. Metas que você consiga construir. Você vai construir um hábito agora para os seus estudos. Esse é o meu desafio, essa é a minha mensagem. Construa um hábito para os seus estudos, para que você não se torne independente da rotina. Um grande abraço. Siga a Coach Jonatas Goncalves no Instagram e tem uma dica nova todo dia. Tchau, tchau.